Hoje vocês comentaram pra mim fazer o irmão do Tiranossauro Rex, rapaziada Então já vamos lá, ó, correndo, porque eu coloquei ele pra incubar aqui, ó Deu um trabalhinho, consegui ele, mas vamos ver aqui, ó Tá aqui, ó, o Rafus Rex, rapaziada, nasceu Então, ó, antes de tudo, vamos ver qual foram os inscritos selecionados do dia, galera Então, ó, o primeiro que comentar um dinossauro da hora, assim, ó Que vocês querem muito ver aqui na série, pra mim tá fazendo O primeiro que comentar, mas o dinossauro eu vou tá escolhendo aí, ó Tem um comentar um dinossauro que ninguém tem ainda e que seja muito difícil de conseguir, tá? Ó, vamos ver aqui, ó, o primeiro foi o Caio, o segundo foi a Mara Bruna O terceiro foi o Alex, o terceiro é o Henrique Santos, o quarto é o Zenay Gomes O quinto é o Richardson, o sexto é o Wesley e o sétimo é a Eleni O oitavo é a Yasmin, o nono, se eu não me engano, o Davi Lima O décimo é o Natomo07, nossa, coloquei bastante, né? E o décimo primeiro, o onze, décimo primeiro, Lucas Itachi O décimo segundo, Jocinha Silva e o último, Gabriel Mine, rapaziada Minecraft de Mine, então, ó, eu arrumei aqui as jaulas Só que eu não sei porque elas não tão dando choque Eu vou ter que ver com alguns meninos o que que tá acontecendo Por que que minhas jaulas não tão dando choque, né? Elas não tão entrecutando igual a deles, né? Ó, eu ainda não aumentei a jaula dos nossos dinos aqui, ó Mas ele tá crescendo, botei só as comidas pra ele Vamos ver aqui, ó, o nosso Indominus Indominus, Indominus, deixa eu ver Ué, eu não tô conseguindo ver o nome dele Indominus, é só Indominus Achei que era outro nome, tinha algo mais E aqui tem o nosso... Esse daqui, se eu não me engano, é mistura Indominus Também Indominus, Indominus o Raptor Esse aqui é a mistura de sete... Aquele de lá é a mistura de sete dinos, rapaziada Ó, e aqui eu fiz pra botar o nosso novo dino Nossa, eu esqueci de colocar águas do alimentador Eu sou muito esquecido, mas vamos pôr aqui, ó Até travou o Mine e nasceu o nosso irmão do Tiranossauro Rex, rapaziada Eu posso estar enganado, mas a princípio ele é o irmão do Tiranossauro Rex, galera E também eu andei falando com o detetive, ele tá investigando pra ver quem é que tá o invasor, rapaziada Vamos ver o nosso Tiranossauro Rex aqui, ó Nossa, ele tá ficando grande, hein Caramba, tá crescendo, tá crescendo Então, ó, antes de tudo Vamos... Ih, quebrou aqui uma parte Eu vou ter que arrumar isso aqui, ó Antes de tudo, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que conseguir mais dinos, rapaziada Eu consegui mais uns fósseis, mas antes Vamos passar na Quarry, que faz um tempinho já Que eu não vou lá, né Eu só fui pra pegar os fósseis e vamos lá passar de novo Só que eu não sei onde é que ela tá Porque é muito, muito coisa pra nós da TP, ó Aqui, ó, Quarry A Quarry tá a 974 blocos de distância Vamos ver se nossos scraps já estão prontos Vamos dar uma olhada aqui, ó Ih, nossa, deu muitos scraps, rapaziada Depois eu vou ver pra fazer os Iridium E vamos ver aqui, ó Nossa, já caiu, cavou até lá embaixo, tá Vamos pegar todos os fósseis que ela deu aqui Pra nós tá transformando em dinos Vamos ver qual que é Lapicídio Caramba, tem uns fósseis aqui muito estranho, cara Que eu nunca vi, né Mas vamos ver o que a gente consegue com cada fósseis desses, ó Vamos pegar aqui Vamos ver esses outros Nossa, tem muito fóssil, rapaziada Então, não se esqueçam de comentar Um dino que vocês querem que eu spawne aí Que eu vou conseguir todos Qualquer um Nem que eu vá atrás de esconderijo secreto De baú aleatório no mapa Que tem chance de dropar os scraps aqui, ó Se eu não me engano Vamos ver aqui, ó Se tem alguma probabilidade de os scraps dropar algum dino, rapaziada Vamos passar pra cá todos esses fósseis que a gente já pegou E já vamos pegar aqui, ó Vamos ver se tem a chance de dropar algum dino nos scraps, né Porque assim daí eu posso tentar conseguir Um dino que só não consiga pegar no survival, né Se eu não me engano tem um que não tem como pegar no survival Ué Ah, tá Me esqueci de fazer Eu tenho que fazer aqui, ó Eu tenho que fazer primeiro O lixinho, né, rapaziada Pra gente conseguir fazer o... Pra ver o que vai dropar, né Tá, vamos pegar aqui, ó Vamos fazer aqui, ó Boa Passa pra cá, pra cá Vamos fazer vários E também eu posso tocar lá no meu computador Pra tá facilitando, né Vamos pegar aqui, ó Já deu um pack Vamos fazer mais um pack Que eu não sei o que vai vir Se vai vir coisa boa Se vai vir coisa ruim Mas vamos passar pra cá, ó Boa E com isso aqui aumenta as porcentagens, rapaziada A gente precisa de muito lixo Lixo é o que? Pedra, terra Isso Aquary dá muito pra gente Então já vamos pegar aqui e fazer mais E vamos ver se a gente dá sorte De pegar algum... Algum crap, né, rapaziada A gente dropa algum iridio Não é fácil dropar iridio assim Mas tem como Tá, vamos fazer aqui, ó Bastante Fizemos mais aqui Mais Vamos juntar tudo aqui E vamos fazer mais um pouquinho aqui, ó E Feito Vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa Com esses... Não Aí, ó Deu Exatos três packs, rapaziada Vamos ver, ó Vamos ver Golstone Terra Pedra Pedra Terra Enxada Batata Meu Deus do céu Não vai vir nada de bom aqui, eu acho Mas vamos tentar, né Ele dropa itens aleatórios de qualquer mod Ele é que nem se fosse uma Lucky Block, ó Vocês viram que dropou ali um item que ainda não tinha ainda? Vamos ver aqui, ó Terra 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 Coro Vamos dropando assim Porque daí não... Ué Muita grama Ovo É Não sei se a chance é grande ou é pequena Mas vamos tentar aqui De qualquer forma tentar conseguir um iridium, rapaziada Se a gente conseguir um iridium Eita, eu acho que eu consegui Vamos ver aqui, ó Que que é esse aqui? Pó de ouro Ah, pó de ouro Se eu conseguir um iridium eu já consigo copiar ele Daí a gente já tá mais de boas aças, rapaziada Vamos ver aqui, ó Pedra É, não vai ser fácil Mas não é impossível, tá? Pão Muito pão Nossa, tem comida infinita se for parar pra pensar Ali, ó Acho que eu consegui Acho que isso é ali, rapaziada Vamos ver Vamos ver Pó de ferro Ah, cara Não vai ser fácil Tá Vamos ver aqui, ó Pedra Stick Espada Não é Não é É, eu vou ver se eu dou a sorte de conseguir alguma coisa útil, rapaziada Porque É Eu acho que é quase impossível a gente conseguir um iridium assim, hein Porque o outro jeito A gente amassa um monte desses Pra conseguir um iridium Mas vamos tentar, né? Não custa tentar Não custa tentar a sorte Vai que a gente dá a sorte de conseguir um iridium assim Vamos ver Acho que não dá a sorte, hein Mas é Ó, vamos ver ali, ó O que é isso aqui? Vamos ver o que é isso aqui É Pós de estanho Viu? Não é impossível Vamos continuar pegando aqui bastante dessas luck blocks aqui Não é bem uma luck block Mas tem chance de vir iridium Então Vamos puxar aqui, ó Aí, ó Assim até mais rápido, ó Tá É Não tem nada de bom Cara Não sei se eu vou conseguir pegar iridium assim Eu vou ter que fazer as máquinas Que eu não queria fazer Porque dá muito trabalho Ó, diamante Ah, se bem que diamante não é tudo aquilo Mas, né A gente tem diamante finito Tá Vamos continuar vindo aqui pra trás Que eu acho que eu vou dar a sorte de pegar alguma coisa Vamos ver aqui, ó Tá Ih, acabou E não veio nada É Eu vou ter que fazer a máquina É o único jeito de a gente conseguir Então já vamos voltar aqui, ó Vamos dropar todos esses itens fora Que a gente não vai estar usando agora Só cuidar pra não botar nada importante E vamos na casa do Alexei Ver Quais os DNA que ele tem sobrando, né Porque vai que ele tem algum DNA sobrando Que seja útil pra gente Caramba Eu não sei porque que eu vim aqui pra trás Nessa casa aqui, ó Nossa Tá crescendo o nosso dino Falar nisso Eu tenho que ver se a gente tem alguma coisa boa aqui em casa Não tô vindo mais aqui Vamos ver se a Tá A mesa de cantamento tá ali Tá meio abandonada aqui, né Ninguém tá vindo mais Vamos ver lá o parque do Alexei Se ele tem algum dino novo, rapaziada Porque a gente já conseguiu nascer O nosso Tiranossauro O nosso Tiranossauro Rex, não Ah, me esqueci o nome Agora me esqueci o nome do nosso dino Vamos ver se o Alexei também já fez algum Ô, que que é aquele dino ali, cara Eu acho que esse dino ali é o que a gente nasceu Fez nascer, ó Então o Alexei já tinha ele É, o Alexei já tinha feito ele Nossa, tá lagando, tá lagando muito, 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 muito Caramba Vamos ver aqui, ó É o... Vamos ver como é que eu domino É o Rafus Rex Esse mesmo que a gente fez, rapaziada E vamos ver se ele é forte também, né Eu acho que ele é bem forte, hein Ele não chega a ser que nem um Tiranossauro Mas... E esse aqui? Qual que é esse dino aqui? Ô, que o dinossauro tem duas cabeças O rabo dele... Meu Deus do céu Caramba, tá ficando cheio esse dino aqui, ó Alexei também fez um museuzinho Tava demorando Ah, não é o museu Achei que era o museu Tá, esse aqui... Ah, esse aqui morreu, rapaziada O invasor acabou com ele Aqui tem o mamute Vamos ver qual os outros dino que o Alexei tem aí no parque dele Tá, o Tiranossauro... Ó... Ah, o Alexei começou a fazer a corrida Que da hora, né? Só que a gente vai ter que tomar cuidado Pra não acabar escapando dela, né? Vamos dar a volta aqui por completo nela Ah, não Eu vou xingar o Alexei se ele só fez esse pedacinho aqui Não, 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 não Tem que ser maior essa corrida aqui, hein? Comenta lá, rapaziada, no vídeo do Alexei Que tem que ser maior essa corrida aqui Tá muito pequena Tá muito pequena Tá Vamos voltar aqui Ué, eu tinha visto alguma coisa ali pra frente, ó O que é aquilo? Ah, é a Query Caramba, tá gigante o parque do Alexei Você lembra que eu ia fazer o nosso parque aqui? Quem tá acompanhando a série desde o início Viu que eu ia fazer o nosso parque aqui, ó, rapaziada Até aqui fui eu que planei Mas acabou que eu mudei de ideia Porque o do Alexei ia ocupar muito espaço Então eu acabei trocando lá pra ilha, né? Ih, eu vou ter Eu tô com uma ideia em mente De fazer, rapaziada Uma arena de batalha Só deixa eu ver que Dino que é esse aqui Que eu não tinha visto ainda Esse Dino aqui, ó Esse aqui é um Alossauro Caramba, eu não tinha visto esse Alossauro aqui Mas, rapaziada Eu vou tentar fazer a arena de batalha no próximo episódio Enquanto o nosso detetive tá indo atrás do invasor Então, eu espero que vocês tenham gostado Valeu, falou e fui